E aí galera, beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars. Se você por acaso gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss. Galera, o seguinte, estou aqui com mais um joguinho recomendado por vocês pela tag MandaJogos. A gente sempre está pegando jogos enviados por vocês. E esse jogo já tem um tempo que vivem me pedindo para estar jogando. Jovens, hoje eu trago aqui para vocês Pick Pie Cupcake Party. Eu só sei que o jogo é todo bonitinho, todo legal, com a temática do My Little Pony. Mas, que não é tão fofo assim não, que eu sou obrigado a falar que eu estou ligado, que as coisas ruins acontecem dentro desse jogo e vocês estão tentando me trollar. Vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Não esqueçam pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo que é feito aqui no canal. Uou, estamos aqui com um convite. Hello! Eu sou a Pick Pie e estou convidando você para uma fabulosa e super festa do Cupcake que estamos planejando especialmente para você. Rainbow Dash, Applejack, Fruit Days, não sei, Hard Day também virão para a festa. Bye, 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 minha querida. Então eu fui convidado para uma festa do Cupcake. Chegando aqui na festinha do Cupcake, estamos aqui. Eu queria dizer uma coisa para vocês aí também. Eu não entendo nada de My Little Pony. Então, se eu provavelmente vou falar o nome errado, e para evitar que eu vou falar o nome errado, a gente vai falar o seguinte. Essa daqui vai ser... Quem, meu Deus do céu? Essa daqui vai ser a Roxinha, por causa do cabelo. É Roxinha aí, Roxinha. A Loirinha. Essa daqui foi a quem convidou, vai ser a Rosinha. Essa daqui, eu não sei, vai ser a Rainbow. Deve ser essa daqui, deve ser a Rainbow. Que é o Arco-Wiris. E essa daqui, deve ser creminho. Eu vou chamar ela de creminho, tá bom? Vamos aqui. Cara, eu não sei nada sobre My Little Pony. Eu nunca joguei, nunca vi desenho, nem nada, cara. Mas, vocês estão ligados que eu faço os joguinhos de terror. Deixa eu falar aqui com ela. Uh, rapaz. Ela tem um Cupcake de cereja, cara. Vamos pegar. Cadê? Não pega, não? Fala, meu Deus do céu. Vai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O jogo simplesmente está parado. Eu não consigo mexer em nada. A boneca foi exorcizada também na minha frente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém sorando. Ai, meu Deus. Onde é que eu estou, meu Deus do céu? Certo, tem alguém sorando aqui. Isso não está muito legal. Parece que eu fui preso. Parece que eu fui sequestrado. Ok. Vejamos aqui, jovens, o que eu posso fazer. Tem algo aqui anotado. Ela é completamente... Ela é totalmente insana. Enfim. Será que eu consigo puxar isso aqui, cara? Consigo puxar. Beleza. Ah, uma passagem secreta. Uma passagem secreta. Alô? Alguém... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa senhora, mano. Caraca, velho. Caraca, 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 caraca. Tá, eu acho que não vai acontecer de novo duas vezes a mesma coisa não, né? Tá, vamos lá. Vamos andando, cara. Arou. Caraca, caraca. As garrafinhas aqui. O que é isso, cara? Umas balinhas, parece, velho. As balinhas da festa. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E alguém tá chorando. Temos aqui uma alavanca. Parece que tem uma chave aqui em cima. Pegamos ela. A chavinha da porta. Certo. No corredor. Tá tudo bem aqui. Tá tudo bem, né? Vamos botando primeiro a cabecinha. Ô, louco. Vamos lá. Vamos embora. Ai, caraca, velho. Parece que aquela porta... Parece que aquela sala que eu tava. Parece ser, né? Ou não. É, não. As salas são muito parecidas. Olha, e cada caixa dessa tem um rosto da Pony, cara. Ué? Caralho, tem alguém? Ah... Tem como fazer as caixas, ainda bem. Cara, trilha sonora do jogo é da hora. Desde o começo, que aquela abertura lá com aquela musiquinha bacana. Já me chamou bastante a atenção, né? E bora que vamos aqui. Vamos abrindo as portas aqui, derrubando tudo, cara. Temos outra alavanca aqui. Várias borboletazinhas rosas. Pegamos em outra alavanca, mano. Mano, você... Mano, Jesus Maria José. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. A porta abriu. E a pobre não para de chorar. E eu já tô ficando com mais medo ainda, que ela não para. Pega outra chavinha aqui. Tudo bem. As balinhas não pegam a balinha. Não serve pra nada. E é muita pedra, né, velho? Tem muita pedra, velho. E esses barril aqui, cheio de... Cheio de... Suco de laranja, velho. Escadaria aí, descendo pro subsolo, mano. Muito louco. Mais caixas, cara. Mais caixas. Deve ter mais passagens secretas, né? Ok, vamos afastando aqui, ó. Não falei? Eu acho que tem mais uma chorando. Deve ser as poni, né? Deve ser as poni que tão chorando, mano. Aí, ó. Tão derrubando tudo aqui, velho. Nossa, tá me dando uma aflição, cara. De ver ela chorando e eu sem poder fazer nada assim, mano. Nem sei onde é que eu acho que ela estou nesse negócio. Na minha frente aí, mano. Caraca, que dificuldade ter essas caixas, mano. Tá me dando uma aflição, mano. Tá um vento, mano. Temos o que aqui? Aqui é pra colocar... Uma peça daquelas alavancas, né? Eu acho que deve ter a alavanca certa pra cada local desse. Porque... Eu clico e não acontece nada, mano. Olha, tem outra passagem secreta aqui. E uma mesa só com algo escrito... Hum... Tudo bem. My Little Bunny Angel. É, tão puxando aqui a porta. Isso. Derruba não, derruba. Ok. Moranguinhos, cara. Muitos moranguinhos aqui. Ó, aqui, ó. Essa é a peça que eu queria. Ó, a música tá mudando, cara. Ih, rapaz. A música tá mudando. Não é bom sinal, hein. Música mudando aí. Não é bom sinal, cara. A porta tá fechada ainda. Será que não abre aqui, não, velho? Ó, aí. Lá tá. Ah, os pônes estão chorando, cara. Tem uma ali, ó. Outra sala daquela, velho. Mais balas e balas. Uma passagem secreta. Tentando tirar aqui, mas tem hora que não vai de jeito nenhum. Agora foi. Vem. Aí, boa. Entra aí, filhota. Aí. Arô, meu Deus. Será que tem alguém aqui? Ô, seu... Ah, meu Deus do céu. Não. Não. Corre. Corre. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que susto. Nossa, que susto, mano. Que susto. Nossa, que susto, velho. E ela tá aqui chorando, velho. Aí. Consegui libertar uma, será? Ih, tá de coxa. Quer ver? Vai virar. Ai. Não. Que pônei. Ah, meu Deus do céu. Tá bem. Tá bem. Conseguimos liberar uma. Conseguimos, então, liberar uma jovem pônei. Respirar fundo, né? Tem que respirar fundo agora. Vamos ver se a gente consegue salvar as outras. Ah, tem outra aqui, ó. Deve ter abrido a porta que tava ali. Deixa eu colocar essa caixa aqui. Acho que é pra cima agora, né? Aí. Aí. Essa escada tava... Essa porta tava fechada, se eu não me engano, mano. Isso. Ah, tem outra passagem secreta aqui, garotada. Sai do meio, sai do meio. Bora lá, rapaziada. Vamos entrar lá, velho. Tem que salvar a outra. E tá chorando ali. Parece que só é duas, cara. Ou será que são todas e eu não... Olha que abriu, hein? Vai aparecer aquele... O fantasma lá, velho. Quer ver? Vai sair dentro de uma parede dessa. Ixi. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. É um labirinto aqui agora. E a menina tá chorando. Ai, meu Deus do céu. Que diabo é isso? Meu Deus. Ah, filho de rapadura mesmo. Que que é isso? Tá com a chave na mão. Ah, que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Muito fofa. Deixa eu pegar aqui, meu Deus do céu. Isso vai sair correndo. Ah, eu sabia. Corre, bicho. Vamos voltando. Vamos voltando aqui. Pra onde é que eu vou, cara? Ai, tem uma alavanca. Ixi. Passou direto ali. Salveu o vulto, mano. Ixi. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ah, morri. 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 Ah, ela morreu. Ah, ela tem um tanto que pode andar. Ainda bem, velho. Porque eu tava no beco sem saída, cara. Se ela chegasse ali... Já era, meu irmão. Olha, a Pony tá chorando, mano. A música tá mudando, cara. Olha, tem outra peça aqui. Aí, consegui colocar. Vamos salvar essa daqui também. Tá salva, minha querida. Tá safe. Tá safe. Tranquila. Fique tranquila. Agora vai tudo dar certo. Isso. Essa daí é a loirinha, né? Boa. Boa, boa. Mas é até que é bonitinha, cara. Só esse sorriso, assim, que é meio artificial. Parece uma tentadura, velho. Não deixa de assustar um pouco, né? Não deixa de assustar aí um pouquinho. Ok. Tá muito feliz ela. Tá, mas aí vamos... Cuidado a nossa vida, velho. Não tô mais escutando nenhuma chorando, cara. Mas eu acredito que deve ter mais aí pra salvar. Tem uma porta ali fechada. Tem outra ali também. Mano. Aqui. Coloca uma lavanda. Ok. Nada pra cá, nada pra cá. Alguma porta deve ter aberto, né, mano? Ó, e ainda tem... Não, aquela ali eu salvei. Beleza. Aquela ali tá safe. Será que é aqui pra baixo, velho? Rapaz. Vamos pra cá agora. Ó, ainda tem uma porta aqui. Vamos ver se eu abro. Consigo abrir, sim. Ixi. Essa daí foi a que convidou, né? Com certeza essa daí não é do bem, cara. Não sei não, velho. Tá muito fácil aqui. Tem uma chave aqui em cima. Captura. Conseguiu capturar todo mundo, não sei o quê. Ah, tá. Com certeza ela vai vir correndo atrás de mim, mano. Tenho certeza disso. E agora? Vou pegar aqui, velho. Eita, meu Deus do céu. A bicha tá com o capiroto no couro. Ela tá com uma cara muito bonita. Aí. Bora, 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 bora. Nossa, e corre demais. Nossa, e corre muito. Corre, 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 corre. Lá no sinal do corredor, mano. Lá no sinal do corredor tem uma escadaria. Pra poder passar. Acho que é aqui no final. Pera aí, pera aí. Cadê, 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 velho? Cadê? Pera aí. Não, errei. Errei. Meu Deus. Ai, ela me trollou, cara. Ela foi pelo outro lado, mano. Ué? Lá vem ela, velho. Lá vem ela. Tá brava ela. Tá brava. Olha que eu soltei todo mundo, mano. A bota tá fechada. Vou morrer. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, meu Deus? Cadê ela, meu Jesus? Aí, o capeta vem com a faca na mão. Meu Deus do céu. Corre, meu filho. Corre. Mas corre muito. Tá bugado ali na parede. Dá nada. Ai, meu Deus do céu, mano. Tá, vai andando. Abri aqui. Boa. Feito essa porta. Aí, tem outra savinha aqui em cima. Caraca, é difícil de acessar isso aqui. Por favor. Come on, buddy. Help me. Aí, lá vem o capeta, velho. Lá vem o capeta. Deixa eu ver se eu consigo dar um olhão nela aqui. Consegui. Ponto. Boa. Então, ela não me mata de primeira, né? Ela precisa... ...causar mais dano pra poder... ...algo acontecer. Aí, consegui. Ali, a porta abriu. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Eu quero ver ela, velho. Acho que ela tá bugada em algum lugar. Ela aí, ó. Ó o bicho ruim aí, ó. Ó o bicho vindo, velho. Ó o bicho vindo, velho. Ó o bicho vindo. Corre, corre, corre. Corre. Aí, bora, 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 bora. Uh! É nóis! Obrigado por ter jogado. É isso. Ó, louco. Zerei o jogo. Consegui. Então, zeramos. Bom, garotado. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso gostou, não esquece de avaliar. Deixa no seu gostei. Seu comentário é super importante. Coloca aí nos comentários sugestões de joguinhos de terror que a gente tá trazendo aqui pro canal. Com certeza eu vou dar uma olhada se o jogo for interessante. A gente traz aqui pro canal. Belezinha? Show de bola. Então é isso, pessoal. Forta pra cada um de vocês. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.